Você vai fazer um vídeo comigo? Você vai me dar beijo? Mas eu não demorei, eu falei a você que eu não ia demorar porque você tava aqui sozinha e eu não ia deixar a minha cachorra. Falei, falei que eu não ia deixar você. Porque você era meu amor na minha vida e eu não podia deixar você. Olha, Matias, minha filha, não te conto. Fui pra rua transando aí na frente da casa com a gata fazendo um escândalo, ele era noz. Os vizinhos daqui tudo despeitado, tudo feio, tudo sem dinheiro. Não transam. Matias, fica fazendo isso pra tá mexendo com a libido das pessoas. Esse povo já não gosta de gato. Já não gosta porque gato é independente. Esse povo é independente, cheio de problema. Ele, em vez de transar dentro da casa dele, ele foi transando no jardim de minha mãe, correu pela rua nu com a gata. No maior kikiki e kakaká os dois. Eu chamei ele, ele não veio, foi e me fez de cachorro. Sabe que esses vizinhos daqui como é, tudo fala, tudo mal fudido, ninguém come, ninguém, todo mundo feio, ninguém tem um dinheiro, ninguém tem nada. E aí fica um acabando com a vida dos outros e inferno na vida da gente, porque a gente passa, porque a gente tá na boa da gente. Ele, em vez de pegar e fazer as coisas dele dentro de casa, o serviço dele, no particular, lá, ele pegou e foi pra rua, pra debaixo de carro, pra dentro de jardim, fazendo escândalo, a gata gritando, acordando todo mundo, meu. Quer dizer, ele sabe que as pessoas têm a libido delas e também querem. Ele sabe que as pessoas não podem, porque não é fácil achar alguém, assim, um parceiro, uma parceira. Então, qual era a dele? Qual era a dele, meu? Não era ficar na dele em paz, mas ele não ficou. Ele não ficou, não. Ele não ficou. E ainda mete a gente em ponta de faca. Eu e você, ainda fica mal falado, lá nos bares, nas esquinas, no dominó. Tá rolando seu nome também, viu? Você também mora aqui. Entendeu? Isso que eu acho.